Olá pessoal, hoje eu vim trazer uma dica ótima para quem tem estrias, quer eliminar estrias ou está na gestação e quer evitar as estrias. É esse produto aqui, ele é um lançamento da água natural. Ele vem o óleo rosa mosqueta e tem também em creme, seria assim, o pote grande de 650 gramas e tem também o pote pequeno de 300 gramas. Esse produto aqui, ele é de rosa mosqueta e argila branca. Então são dois componentes, né, que juntos, aliados com a massagem e a utilização diária, auxiliam na iluminação de estrias. Então assim, eu vou ler um pouquinho aqui para vocês, ó. Ele combina o óleo de rosa mosqueta com argila branca. O óleo rico em ácidos graxos insaturados, auxilia na prevenção de estrias e envelhecimento precoce da pele. Já a argila branca, auxilia no aumento da elasticidade da pele, formando uma película protetora, protegendo a poluição e desidratação diária. Então assim, ele é indicado tanto para a gestante quanto para quem já tem estrias e quer amenizar aquelas imperfeições que ela deixa, né. Então assim, o creme é muito bom. Vou abrir aqui para vocês verem. Ó, ele é um creme assim branquinho, com uma consistência muito cheiroso. O cheirinho dele é ótimo. Você pode estar usando o óleo após o banho. Então, se você tomou banho, está com a pele molhada ainda, entra com o óleo, passando em toda a região que você queira dar mais elasticidade na pele, né. Pode ser coxas, glúteos e abdômen, né. E depois, com a pele já limpa e seca, vem, entra com o creme, tá. O creme é assim, ele vai agir na pele, né. Não precisa retirar depois. Geralmente quem faz o tratamento com a argila branca, passa a argila na região, só que tem que retirar depois. E no caso do creme, não tem essa necessidade. Então, a ação dele é mais prolongada. Essa foi a minha dica para vocês sobre o produto. Um produto ótimo para eliminar estrias. O preço dele também é ótimo. Vocês podem acompanhar no site. O site é www.belezadez.com.br Lá no site tem vários outros produtos para a parte de estética, de massagem, tem gel redutor. Tem bastante produto legal e todos os lançamentos que tiver, vocês vão encontrar lá. Se você gostou dessa dica, deixe seu like no vídeo, né, para ajudar na divulgação. Pode deixar seu comentário, se tiver alguma dúvida, a gente vai responder para você. E não deixe de se inscrever no nosso canal. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!